E aí pessoal, beleza? É o seguinte, isso aqui é uma dica para quem tem as TVs 4K da Samsung da série KU, tá? Elas vieram com um problema de fábrica, né? A Samsung, porcamente, quis economizar nas entradas HDMI e colocou apenas uma entrada HDMI 2.0 e as outras duas são 1.4. Então se você tem qualquer aparelho que transmite HDR, um Deep Color, um HDCP 2.2, você só vai conseguir colocar nessa entrada 1.1. Então se você tem PS4, PS4 Pro, Xbox One S e o Xbox One X, você só vai poder utilizar essa entrada. Então ou você fica trocando atrás, né? HDMI, trocando o cabo toda hora, ou você vai precisar, infelizmente, deixar um aparelho sem essa função, né? Deixar ele só transmitindo 4K sem função de HDR e nada disso. Então qual a solução? É esse aparelhinho aqui, ó. É um Switch 4K com HDMI 2.0, né? Com suporte a HDCP 2.2 Deep Color, 60 Hz, HDR. Então tá aqui o aparelhinho, ó. Comprei o mais simples que tinha. Ele não tem controle remoto. Você pode fazer a alteração por aqui. E ele também promete fazer uma seleção automática. Você ligou algum aparelho e vai identificar e já vai selecionar o HDMI correto, tá? Tá aqui, ó. Paguei R$45,00 no AliExpress. E demorou 63 dias pra me receber. Vem um cabo aqui, ó. HDMI. Não vem com fonte. A alimentação dele é feita pelo USB da própria televisão. Que já vem no cabo HDMI, tá vendo, ó. Eu vou continuar o vídeo depois com ele em funcionamento, tá? O aparelho já está instalado. Já fiz os testes. Funciona perfeitamente. Aí tá a minha televisão, ó. Série KU. A minha é A6400. Tá, deixa eu entrar aqui no menu. Então, pessoal. Esse vídeo aqui é mais pra quem tem a série KU, tá? Quem tem a MU não precisa se preocupar porque os três HDMI já são 2.0, tá? Vou entrar aqui só nas configurações. Pra vocês estarem vendo, ó. HDMI. UHD Color. Somente o HDMI 1 é possível habilitar, tá? As outras aqui, ó. Não é possível habilitar. Porque só o HDMI 1 é 2.0. Compatível com HDR e tudo mais. Então, se você tem... Então, se você tem aqui o Xbox One. Ony S ou Ony X e o PS4, independente de qualquer que seja, você tem a função HDR. Então, pra habilitar aqui nessa televisão, você tem que usar HDMI 1. Então, o que acontece? Antes você ficava trocando, né? Manualmente ali o cabo. Pra estar usando HDMI 1. Então, tá aqui o aparelho, ó. Tá? Esse cabo aqui, ó. De alimentação. Eu deixei ele ligado na televisão. Tá? Por enquanto. Por quê? Porque o ideal é você usar isso aqui, ó. Uma fonte externa. Igual a ser de celular. Tá? Uma fonte externa de 5 volts. Por quê? Porque ele faz a seleção automática. Se você tá com o Xbox One ligado, desliga ele, liga o PS4. Ele faz a seleção automaticamente. Tá? Sem você precisar apertar esse botão. Mas isso só funciona se você usar uma... Essa fonte externa. Eu deixei ele ligado, por enquanto, na televisão. E às vezes ele seleciona, às vezes não. Na série 6400KU aqui, ó. Você tem um espaço aqui, ó. Bem no meio. Que você pode esconder o aparelho, tá? Depois eu vou mostrar pra ele, pra vocês, o aparelho escondido. Esconder os fios também. Porque na minha televisão aqui, ó. Não tem fio aparente, tá? E eu só não liguei isso aqui, ó. Na fonte. Porque precisa de um cabo extensor. Esse cabo é curto. Então eu preciso de um cabo extensor pra ligar. Passar por dentro daqui do conduíte. E ligar na tomada. Então eu deixei ligado assim, por enquanto. Já tô com o Xbox ainda ligado aqui, ó. A gente vai fazer um teste. Vamos lá, hein. Configurações. Tela e som. Saída de vídeo. E tá lá. Resolução da TV. 4K HDR. Configurações de vídeo avançadas. Tá vendo todas as funções habilitadas ali, ó. Tá? Então vamos ver detalhes da TV. Pronto. Tá aí, tá vendo? Só. A TV é compatível com todas as funções do aparelho, tá? Só fica assim, ó. Tudo verde. Né? Tudo habilitado quando você usa o HDMI 1 da televisão. Quando você usa o HDMI 2 ou o 3, ele não habilita todas as funções aqui, entendeu, pessoal? Ó, essas duas aqui, ó. Ela não é habilitada e algumas outras aqui também não. Tá? Então vamos lá. Agora vamos ligar o PS4. Desligar o console. Agora vamos ligar aqui o PS4. Vamos ver se ele vai fazer a alteração automática ligado no USB da própria televisão. Às vezes ele dá certo, às vezes não, tá? Vamos ver se ele vai aceitar agora. Se ele não aceitar, eu aperto o botão ali. Vamos ver. Ó, tá vendo? Ele aceitou. Mas não é toda hora, tá, pessoal? Pra ele aceitar sempre, você tem que usar a fonte, tá? Bom, ele aceitou. Agora vamos lá na configuração do PS4. Opa! Tá no joguinho aqui. Vamos lá direto na configuração do PS4. Deixa eu tentar lembrar aqui onde era mesmo. Aqui, ó. Som em tela. Opa! Som em tela. Configurações de saída de vídeo. HDR automático. Informações de saída de vídeo. Bom, tá aí, pessoal. Tá bom? Tá aí, ó. Tá. Compatível. Como eu disse, muitas funções aí só é compatível se você tiver na HDMI 1 da série KU, tá? Então tá aí, pessoal. Um vídeo rápido. Pra vocês verem a funcionalidade desse aparelho. Aparelho de baixo custo. Como eu disse no começo do vídeo, né? Num box do aparelho. E funciona perfeitamente, tá? Quem tem a série KU e tem os dois aparelhos. Ou se a pessoa tiver algum outro aparelho 4K em casa com função HDR. Vai ser obrigado a comprar esse aparelho, né, pessoal? Tá? Então tá aí o vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um curtir aí. E pode se inscrever no canal que vai ter mais vídeos como esse, tá, pessoal? Abraços. Fui. Bom, pessoal. Tá lá, ó. Finalização. Não aparece fio nenhum, né? Pra quem tem a televisão na parede. O aparelho é pequeno, dá pra esconder atrás. Tá lá, ó. Sem fio nenhum. O acesso pra o botão, caso ele não faz a alteração automática, é fácil. Tá, pessoal. Espero que nesse vídeo ter ajudado, né? O pessoal que passava por isso também, de ficar trocando o cabo manualmente ali atrás. Então compra esse aparelho. Eu recomendo. Funciona bem. Tá, pessoal? É baixo custo. Chega rápido no Brasil. Não é taxado. E fica aí a dica, tá? Quem gostou do vídeo, dá um like aí. Se inscreva no canal. Tá, pessoal? Que toda vez que eu tiver alguma coisa assim, diferente, pra tá fazendo o vídeo, eu vou fazer e vou postar aí, tá? Abraços a todo mundo. E até mais. Fui.